Galera, Elite aqui com vocês, depois do Halloween, o Halloween quer saber o que vocês estão achando do evento, então clica no banner aqui e vocês vão poder participar da pesquisa. Tá na moda aqui, né, novas missões aqui, conjunto de missões do Buffalo, né, lançaram aí 7 de novembro de 2018, hoje dia 9, né, no caso ontem aí o Derrante lançou um desconto aqui de gansos do Canadá, tem um monte de tranqueira pra vocês comprar, e ainda tem aqui, né, as missões aqui do Bob Cash também que o Derrante trouxe, mas nós estamos aqui, né, pra isso não, né, estamos aqui numa caçadinha que eu já abri a caçada em White Rush, tá, Saí aqui nessa caçadinha e já dei uma volta, já mostro o mapa pra vocês, eu tô mais ou menos nessa região das lagoas, tem um calda branca macho chamando ali, ó, aí vamos pro mapa, vamos pro mapa, que tem coisa boa por aqui, ó, e não é esse calda branca macho que chamou que eu quero falar pra vocês, eu tô na bota desse sem vergonha, desse meal aqui, aí tem esses calda branca enchendo o saco, E eu vi um ali que interessa ali, rapaz, é, a gente tá no discórdia aí com Ian, tá ou não tá envolvido, Ian? Mas moço, só eu aqui, tá morto? Rapaz, duvido se tu adivinhar o bicho que eu ri passando ali, duvido, duvido, rapaz, do seu pé, do jeito, é um albino, é uma maiada. Mas moço, acabou de passar aqui, eu seguindo sem vergonha do meal, esses calda branca chamando aqui do lado, né, é, fugiu uma bicha aqui, até boa por essas bandas aqui, e ela veio pra cá. É só achar um desses rastros que tá fugindo, porque ela fugiu, então, né, nós tem que achar o rastro fugindo, porque é um bicho da hora. Ô, Kifos, na área, o caba, mad, o caçador de pirugraúda aí, ô, Kifos. Ô, moço, calma aí, tá envolvido, né? Rapaz, tu já pegou muito esses bichos raros aí, ô, Kifos, fugiu uma calda branca aqui, parece que era uma pintada, caba, acho que tu ia gostar dela. Ih, rapaz, não, deixa disso, às vezes é do senhor. Esse dia eu entrei lá, rapaz, vi um cara de pintada lá, dentro da casa dele. Olha, 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 rapaz, o caba é pegador dos animais raros. O cara é bruto, rapaz. Aqui, achei, é o rastro fugindo, ele fugiu pra cá, eu tava ali, vamos achar essa sem vergonha. Acontece, né, que o Elidio tá aqui de besta, tem ponte, tô aqui de 223 e tô de piso 308 lá do ralo aí. Então, vamos ver o que que dá, porque eu não trouxe a mira da 308, né, por isso que o Doc facilita. O que que tu acha desses bichos raros aí, ô, Kifos? É bom ou não é bom a gente achar um trem desse na casa? É bom ou não é bom, Kifos? É bom ou não, Kifos? Isso daí o Doc presenteia, né, a galera que tá na labuta aí, diária, caçando os bichos, derrubando os bichos, o Doc fala, ah, vamos lá, dá um presentinho pra esse jogador aí, a gente acaba, e é aquele ditado aí. O pessoal pega, é raro quem caça, não adianta. É, o pessoal sempre pega. Eu tô caçando já aqui há algum tempo, né, rodei 3.900 metros, saí da cabana, tá vendo? Eu cacei aqui, matei uns gatos ali, voltei no rastro de outro, seguindo, ó, e aí recebi esse presente. Gente, ó, observa, ó, não posso usar o chamariz, ó, já tem outra calda branca chamando. Eu sei que é essa que eu tô seguindo, porque é a que se espantou de mim ali. Tava no rastro do gato lá, até larguei ali agora, pra poder pegar essa bicha. Pio Marvado, tem pego muito bicho raro aí nas suas caçadas aí, Pio Marvado, ou quase não acha um bicho desse? De vez em quando a gente encontra um bichinho raro, uns calda branca albino, né? Já vi, já vi um trem desse, né, Pio Marvado? Já, já vimos um trenzinho desse. E o que que cê disse pra galera aí, né, esses animais raros, não dá uma melhorada na caçada esse bicho? Ah, dá uma animada, né, dá uma animada na galera aí. Boa noite. É muito legal, beleza pra caramba. Show de bola. Então nós estamos aqui na bota desse sem vergonha, Satanélio chegando na área. Satanélio, Caba, a gente tá aqui na bota de uma cada branca malhada, moço. A bicha acabou de fugir ali na bota desse bicho. Tu chegou aí, ele já vai te enquadrar. O que que tu acha da caçada aí dessas espécies raras? Vale ou não vale a pena, Caba, dar uma caçadinha e encontrar um bicho desse? Claro, quanto um bicho raro, quanto um bicho grande. É, vale. Ó, tem até um coiote, vem aqui, cara. Mas o coiote é esse ferraco, tem prioridade no coiote, calma aí. Mas nós trouxe a besta, então eu fiz essa besteira aqui. Eu tô caçando meal, só trouxe a besta tem ponte e... Ia dois, dois, três, né, pra pegar de longe e trouxe a coisa. Calma aí. Calma aí. Ó como o Doc é sem vergonha, ó. Ele acha, não. Ele acha, não, ele escapou. O coiote olhou pra mim, eu disparei, o bicho saiu. A flecha pegou no lugar que ele tava, ó. Só pra vocês terem ideia do que que é caçar um animal, né, específico. Eu até deixei os gráficos aqui na complexidade mínima aqui, pra poder caçar o diacho dos mel e avisar eles melhor entre as aulas. Mas nós vamos matar aquele bicho ali. Companheiro Túlio, rapaz. Túlio é novo inscrito no The Hunter. Bem-vindo novamente, companheiro Túlio. Valeu, irmão. E aí, Túlio, o que que você acha o Derranta com esses animais raros aí, nessa variação de pelagem, a gente numa caçadinha encontrar um bicho desse? Qual que... que você imagina que seja a... a expectativa de abater um animal desse? Enorme, né, mano? A gente fica com medo até de... de... fazer alguma cagadinha. A gente fica soando frio. A gente vê o bicho na frente, nossa, não posso fazer uma cagada. se eu fizer uma cagada, eu não vou ter outra chance. Então, é isso aí, cara. Aqui a gente tem uma... uns lod, né, umas casinhas que permitem empalhar alguns animais, né, porque é mostrar pros teus amigos e tal. Você consegue adquirir a casinha e consegue por esses bichos. E eu acho que uma casinha aí de uns raros ficaria legal. O que que tu acha das variações das espécies raras aí? É, ó... chamou outra cauda branca. Eu acho que é a nossa que chamou. Foi ela, ó. A nossa chamou lá na beira do brejo, ó. Que é a que eu tô seguindo. Mas, ó, tem essa outra aqui pra encher o saque igual o coiote. Galera, eu nem sequer usei chamarista. Né? Eu tô caçando, igual eu falei pra vocês, eu tô caçando meau, entendeu? Eu tô caçando os gatos. Então, por isso, ó, os bichos, né, você encontrou um animal raro e os bichos ficam vindo pra ti. Você viu que chamou, é... o... cauda branca macho ali do lado, quando eu iniciei ali a busca. A fêmeazinha, ó, fica entrando na minha frente. Essa é uma fêmea comum. Mas aqui a gente tá atrás, chamou. Chamou lá do outro lado ali, ó. Da linha lá embaixo, na direção da fogueirinha. Vamos abater este bicho, né? Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir este mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada! Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, galera, Elite trazendo para vocês aqui mais uma caçada de um animal raro, né? na sessão aqui do YouTube, na sessão do... dos raros malhados, beleza? Agora que eu já avistei a bicha, ó lá, mostrando para vocês ali. Ó lá, Ian, a caldinha branca mesmo, 95 metros ali, a bicha passeando ali, caramba! Vamos tentar bater essa sem vergonha de arco, né? Se ela fugir, não é uma tiranela de qualquer jeito mesmo, mas, ó lá, ó! Bonita malhadinha! Se você olha, só a cabeça da bicha é toda branca, parece um albino, mas aí quando você vê o restante da pelagem, ó lá, ó! Ó! Maravilha! Aqui a gente mostra a vida como ela é, galera! Não é só o momento do disparo, o momento perfeito ali e tudo mais, mas a vida como ela é. Como eu tô de besta, a ideia é abatê-la de besta, eu preciso que ela esteja ali na linha dos 30 metros, ou menos. É leite, mas a bicha tá abate a 300 metros, né? Cada um, cada um. Eu gosto de ver esse negócio dentro daquilo que o derrante nos apresenta, né? Então, é... Um abate confiável requer aí, na minha opinião, uns 30 metros aí, no máximo. Tá... 56 metros. Mas é bonito a bicha, a banha. Hum... O Túlio gostou da pintada, foi, Túlio? Também acho. Eu também tô achando aquele negócio toda pintada. Nunca levou uma pintada, não, Túlio? Do jeito que o amigo tá falando que tem um na frente dele. Esses homens são brutos. Olha aí, ó. Duvido se o Ian aparecer, adivinhar quem apareceu na caçada. Não é o cabra da F3, não. Mas é um parecido com ele. Diga. Eita, Lucas Lolle. Ou CRM, moço. Ai, ai, ai. Escolhe um dos dois. 50% de chance. CRM. O cabra bruto, rapaz. Esse menino tão aí, ó. Mas ele acabou de ficar chorando no Discord, dizendo que não tem licença mais, moço. Que choradeira é essa, CRM? Ó, CRM, tu tá bem na gravação da pintada, rapaz. Que que tu diz de achar uma... uma cauda branca ali, é... malhada, tá? A 30 metros. Besta tem ponte. Ah, tá pra dar teu cancelo. É... E de sorte, ele dá bastante sorte que essas bestas aqui. Se tu tivesse mais perto, é te chamar pro retrato, calma. Mas é isso. Galera, a vida como ela é, tá? Tô aqui no sul de Cliff, e ilha de Whitehurst, né? Saí na cabaninha aqui, ó. Só tô dando a volta na ilha aqui, em volta de uns coiotes. Tô com 10 abates confirmados aqui. Abati alguns gados ali. Cês viram que o coiotes veio e encheu o saco. Eu nem tinha chamado coiotes. Mas na hora que eu disparei, eu sem vergonha correu ali e acabei perdendo o disparo. Mas daqui a pouco a gente dá um tiro nele ali. Mas tá aí, ó. Um animalzinho raro aí pra galera. Deixa eu tirar um retrato dele pra mandar no grupo do Zap, né? que essa galera gosta de uma pintada, rapaz. Levanta a pintada aí, cara. Não é brincadeira, não, ó. Tire foto de você levando a pintada aí, mano. Não, não. Abatendo. Abatendo aqui a bicha. Pronto. Pra animar a caçada, tá aí a bicha. Deixa eu caprichar no retrato. 31.4 metros, acertou o corpo, um bocado de pulmão, coração, uma plato, fígado. Que que tu diz dessa besta? Dá de abater essa bicha, uma calda branca? Pintado ou não dá, olha? Entendi como é que é. A besta, moço. A besta tem ponte. Dá ou não dá de abater um bicho com ela? Dá, mas moço. Aí, ó. Até a linha das 40 metros ali que cai de boa. Dá até sorte. Eu escolhi essa besta porque na caçada do mel, na caçada de espera, ela tem se mostrado mais eficiente. Tome um retrato. Vamos taxidermizar essa bicha. Não tô fazendo nada. Lá se vai dois mil. Dois mil genes pro saco. É isso, galera. A vida como ela é, né? Elite aí trazendo mais um raro pra coleção. Não deixa de se inscrever nos nossos canais, né? Canais dos parceiros aí. Vem caçar com a gente. Se inscreve na nossa Twitch. Nesse vídeo também vai estar disponível pra galera na Twitch. E no YouTube a gente deixa a biblioteca do The Hunter. Então, acesse ali a parte dos raros ali. Vocês vão encontrar muitos animais legais. Obrigado aí pela presença. Anca, RM, O Kifos, Pio Marvado, Tule e toda a gente que nos acompanha na comunidade. Abraço! Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.